Olha como é que tá meu pé de banana, gente, ó, a pimenta não tá, olha, pé de laranja, tá lindo, né, pé de laranja, aqui ó, um caramelo, ó, pimenta, 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 acho que isso aqui é pimentão, ó, aqui, aqui, ó, a mala descendo aqui, ó, meus pimentinhos, tô vendendo, gente, pé de laranja, tá, se quiser vir comprar, pode vir comprar pimenta, pé de pimenta também, tô vendendo, tô vendendo as plantinhas, tá, pé de vacideira, ó, esses pé de vacideira aqui que eu tô vendendo, aqui, ó, tô vendo aqui tudo pegado, tô vendendo, tô vendendo, tô vendendo, pé de alface, aí, ó, pé de abacaxi também tô vendendo, eu tô vendendo, ó, pé de pimenta, pé de, posso me ver isso aqui também, de gai, ó, pé de casamã, ó, pé de marco já, pé de abacaxi, pé de rosa, minha roupa estendida, roupa estendida lá, e cá, eu tenho esse abacaxi, com esse abacaxi que se espelha aqui, a paz, e quem gostou deixa o like até o próximo vídeo. E aí E aí